Fala galerinha! Beleza? Kira K fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Scary Teacher 3D O jogo da professora malvada aqui no meu canal E galerinha, no vídeo de hoje estamos preparadíssimos para trollar mais E aprontar mais algumas pegadinhas com a professora malvada Pelo menos isso aí é o que eu espero, né galera? Porque eu não quero que ela me pegue Então vamos ver se a gente consegue ficar mais um vídeo sem ela pegar eu nem uma vez, beleza? Hoje nós temos que ver o objetivo aí Então ó, o objetivo é o seguinte A professora malvada, eu não sei o que está escrito aqui Ela... Ah! Ela prendeu um gatinho, galera E a gente tem que fazer o gatinho escapar A gente tem que dar liberdade para o gatinho Eles estão recomendando para a gente martelo e armadilha Eu não vou ter nenhum desses dois no começo Caso eu não consiga, nas próximas vezes eu entro com ele, beleza? Então eu já vou dar play Vamos ver o que ela está fazendo, olha Ela está limpando o quartinho dela e está falando que deixou o gatinho preso, galera É o seguinte Vocês ajudam o Kirinha nessa missão a libertar o gatinho Deixando muito, muito like aí, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade do canal do Kirinha, galera E é o seguinte, pessoal Me segue também no Instagram se você não segue Porque lá no Instagram é onde eu mando mensagem Eu mando salve para alguns inscritos aqui Inclusive nesse vídeo eu vou mandar salve para o Instagram, beleza? Eu no último vídeo, a professora malvada disse que ia mandar E acabei não mandando Olha, eu estava me recomendando Beer Trap, né? Armadilha de urso e machado Então eu não comprei Machado não, martelo Eu não comprei e já está aqui Mas então como eu ia dizendo, galera Dessa vez eu vou Dessa vez eu vou conseguir De qualquer maneira Mandar salve para os inscritos Para quem me seguiu no Instagram, né? Para vocês inscritos que me seguiram lá no Instagram Eu vou me lembrar dessa vez O gatinho está meando Mas eu não sei onde é que ele está Unlock Choke Pera aí, pera aí, pera aí Onde ela está? Ela não está na sala O gatinho está Será que ele está lá para cima, galera? Eu estou escutando Ah, pera, pera Pera, será que Ela vai sair aqui fora? Não, ela está ali na sala andando Unlock the Choke Choke O que é choque, galera? Eu não sei o que é choque Mano Eu vi no outro comentário do outro vídeo Uma escrita comentou que ela não conseguia passar dessa fase E eu vou ver Se eu vou passar dessa fase Eu vou entrar pelo sótão Pelo porão, galera Eu nunca entrei pelo porão Na casa da professora malvada Vamos ver se foi uma boa ideia Eu lembro que aquela parte de Ela saiu lá fora Eu lembro, galera Que aquela parte Ih, não dá para passar aqui Aqui é um armário Aqui também não dá para abrir nada E eu vou pegar uma dica Vamos pegar uma dica Vamos revelar uma dica Você pode usar uma chave vermelha Que chave vermelha? Meu Deus O que é isso aqui? Isso aqui é uma chave Isso aqui é um crown bar Tá? Eu vou pegar Só para fazer diferença Vamos entrar por Já sei Eu vou entrar por cima, galera Eu vou sair lá fora Vou sair aqui do porão E eu vou entrar O gatinho não para de minhar, hein, galera Meu Deus Eu vou sair aqui do porão E vou subir Vou entrar lá por cima Lá no telhado Tomara que eu não caia do telhado, né, galera Que aí já caiu de telhado Eu acho que ninguém, né Porque se tivesse caído do telhado Já não estaria mais aqui Porque cair do telhado É um negócio perigoso, galera Por isso que a gente não pode ficar Andando em cima de telhado A não ser nos jogos, né Como eu estou no jogo aqui, galera Isso é somente no jogo Tá Ele está falando para eu usar Uma chave vermelha Mas eu não estou achando Chave vermelha nenhuma Agora eu sei que eu posso Entrar pelas janelas Então isso facilita para mim, né Porque aí Vocês me deram essa dica marota E ela não passa na janela também Se eu não me engano, né Professora malvada Então Está mais tranquilo Tá O quartinho dela Das doideiras Pessoal Se eu não me engano Ela está ali Eu não lembro se ele fica em cima Ou se ele fica embaixo Eu acho que ele fica aqui em cima Eu acho que ele fica aqui em cima Espera aí Vamos ver para cá Eu não estou achando Nenhuma chave vermelha Por enquanto Eu acho que é aqui O quartinho da doideira É aqui, 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 ó O gatinho Aqui é a chave vermelha Chave vermelha Peguei, peguei, peguei Boa Agora eu Onde é que está o gato? Onde é que o gato está preso, galera? Ela estava aqui naquela parte Pera, pera Eu tenho que ir pelo miado dele Eu tenho que ir pelo miado dele Então pera aí Vem para cá Calma Ela está aqui Ela está lá embaixo O gato eu acho que está lá embaixo, galera Eu acho que o gato está lá embaixo Calma Eu nunca sei se a gente consegue pular aqui A gente consegue? Ela me viu Corre, corre, corre Meu Deus Pula a janela Pula a janela Pulei, pulei, pulei Pulei Sai correndo, sai correndo Cadê, 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 cadê? Meu Deus Ela está vindo atrás de mim ainda Ela está lá em cima Será que ela vai aparecer na janela lá em cima? Não, ela me perdeu Ela me perdeu Meu Deus Meu Deus do céu Não é possível Será que mostrou o gato no vídeo do começo e eu não vi? Ela está dançando, mano Ela mostrou uma voz da dançarina Ela dança rap O que é isso? Vamos ver se ela está aqui para dentro Não, para cá ela não está Ele não está, o gato Porque O miado está ficando menor Eu não sei, galera Onde que eu vou, mano? Onde que está o gatinho que ela prendeu? Vou ter que usar a dica, pessoal Vou ter que usar a dica Espera aí Vamos usar mais uma dica Não quero comprar nada Eu quero usar uma dica Essa chave Pode entrar Essa chave Ela abre alguma coisa perto do hall de entrada? O que tem perto do hall de entrada Para a gente abrir com essa chave vermelha? Galera Agora eu não sei Agora eu estou perdido Ela me viu Ela me viu Ela me viu Ela está descendo Ela está descendo Corre, corre muito Corre muito Meu Deus, galera Onde está o gato? Sai fora Ela entrou Ela entrou na cozinha agora Agora ela entrou na cozinha Esse jogo é maluco, pessoal Esse jogo é doideira Pura Tá E essa chave Ela abre alguma coisa perto do hall de entrada O que pode ser, mano? Vou abrir a porta Alguma janela Ela está lá em cima Ela vai me ver aqui Pera, 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 pera Sai, sai, sai fora Sai fora Bugou tudo Bugou tudo Bugou tudo Meu Deus, meu Deus Mano, está difícil Calma Muita calma nessa hora Eu não sei o que eu faço agora Eu não sei o que eu tenho que fazer Estou com uma coceira no olho O gato não para de mear O gato me azodo Meu Deus, pessoal E agora? Será que ele está... Eu não olhei lá em cima No telhado Na parte de cima Na parte para lá Deixa eu ver ali Deixa eu ver daqui Ah, ela está aqui fora Ela está aqui fora Meu Deus Onde ela vai? Ufa, voltou para dentro, mano Eu pensei que ela ia me ver Tá, ela não me viu Então eu vou subir nessa escada Já sei, tive um plano Tive um plano muito bom Vou subir aqui na escada Aí eu vou entrar por aqui, ó Antes que ela suba Antes que ela suba Vai, vai, vai Antes que ela venha para cá Vai, vai, vem Ela deve estar por aqui Aqui, aqui, aqui Boa, eu livrei o gato Livrei o gato Corre Pega o gato Ai, tem que pegar o gato Peguei o gato Corre da casa Corre da casa Meu Deus Ai Calma, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah Consegui Consegui, galera Consegui, mano Capturei Eu capturei, não Salvei o gato Beleza Vamos para mais uma fase A gente conseguiu Esse gatinho Meando naquele armário Eu demorei para achar Mas vamos para a próxima Então, galera Vamos nessa Beleza, pessoal Já estamos aqui Para o próximo objetivo E agora É a hora De acabar Com o aniversário Da professora malvada E roubar O seu brinquedo Assim como ela faz Com todas as pessoas Na escola A gente vai ter que destruir O bolo de aniversário Dela E aproveitar os fogos E artifício Galera Então está recomendando Aqui para a gente Fogos e artifício Eu dessa vez Comprei os fogos Eu acho que eu comprei Eu cliquei nele ali Vamos ver Então a gente tem que acabar Com a brincadeira No aniversário dela Porque ela faz isso Com as crianças Na escola Então ela vai ter O que ela merece Agora, galera Olha lá o bolo dela Ela está muito feliz Com o bolo de aniversário dela Então eu tenho que achar Um fogos e artifício Tá Onde que pode estar Fogos e artifício Talvez eles estejam Lá no quartinho Um quartinho Era um bom lugar Para se guardar Fogos e artifício Eu tinha comprado Lá o fogo de artifício Mas não veio Ah, eu posso usar Beleza Já estou com ele aqui Já estou com o fogo de artifício Aqui Agora Eu tenho que trocar A vela do bolo dela Pelo fogo de artifício Meu Deus Quando ela soprar Vai voar fogo de artifício Na cara dela Nossa, mano Eu preciso ver isso Eu preciso ver isso Tá, ela está ali Só que eu acho que vai ser Um pouco simples Galera Não vai demorar muito Vamos ver Eu estou ficando craque Nesse jogo Agora a gente espera ela subir Boa Subi Eu só vou pegar a Beard Trap aqui E fechar Boa Vamos ver para onde ela vai Para a gente fazer tudo Com muita segurança Com muita cautela Beleza Eu devia ter deixado a porta aberta Mas tudo bem Não tem problema Vamos colocar aqui Fogo de artifício Coloquei Tem que aparecer uma vela Como é que eu faço Para aparecer uma vela? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço Ah, eu acho que eu tenho que usar Essa fita adesiva aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Boa, boa, boa Corre, corre, corre agora Ela vai me ver Ela vai me ver Corre Corre, corre, corre Meu Deus do céu, galera Será que vai dar? Será que a gente vai conseguir fazer Essa doideira? Corre Corre do portão para fora Meu Deus Meu Deus Será que vai dar certo? Já estou bem fora Já estou bem fora Agora a gente conseguiu A gente conseguiu Ela vai comemorar o aniversário dela E a gente vai ver o que vai acontecer agora Eu não faço ideia Eu não faço ideia do que pode acontecer, pessoal Vamos esperar ela lá Vamos ver ela no portão Vamos ver como é que Mano do céu A gente colocou bombinha, mano Fogos de artifício No lugar da vela Da professora malvada, pessoal Minha nossa Agora vai ser da hora Agora vai ser engraçado Se preparem, galera Vamos dar risada dela Quem mandou ser malvada assim E roubar os brinquedos das crianças na escola Agora a gente vai acabar com a brincadeira dela Vamos acabar com a graça Da professora malvada Ela está chegando Ela está chegando Isso é muito da hora, galera Olha isso Ela está cantando parabéns Mano, mano Mano, olha a cara dela Vocês viram? Ah, eu queria ter visto mais, mano Meu Deus Ela ficou na cara branca de bolo, mano Oh Não Essa trollagem Eu acho que a gente foi longe demais, galera Eu acho que a gente pegou pesado dessa vez, hein Mas é isso, galera Se você gostou Deixa o seu like aí Para essa série de vídeos da professora malvada Continuar aqui no canal Não se esquece de se inscrever E ativar o sininho Deixem dicas para me ajudar aí, beleza? E é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau 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 Tchau